Ainda falando de Natal, Natal chegou mais cedo para os pacientes do Hospital Neurológico Ritinha Prates em Aracatuba. Olha só que legal, hoje cedo, gente, teve uma festa ali realizada com recursos do hospital e também com doações. Qual que foi a ideia, gente? A iniciativa aí queria promover a aproximação dos pacientes com os familiares. O evento contou com muitos doces, presentes, teve também Papai Noel, foi muito legal, viu? O Hospital Ritinha Prates atende atualmente 60 pacientes da região de Aracatuba por meio de doações e também recursos do Sistema Único de Saúde.